E fala rapaziada do canal, estamos de volta com mais um vídeo galera E hoje rapaziada, vídeo diferente aí, estou traindo de volta Naruto, Naruto Storm 4 Logo breve a gente vai ter o novo Naruto, Naruto Connection, né Eu estou ansioso para que lance esse jogo, porque eu vou também trazer alguns vídeos relacionados ao jogo Porque como eu falei, ia trazer jogos diferentes aí no canal, né E hoje galera, sem enrolação, eu vou trazer uma luta aqui, uma das mais épicas do Naruto Shippuden Que é o Naruto Motsenin vs Pain, né, quando o Pain destrói a aldeia lá E realmente é uma das melhores lutas, né, do arco aí, né Beleza, vamos lá, a gente está aqui na aldeia destruída Né, só bora aqui, aquecimento, né, para o Connect Esse Naruto é muito da hora, eu gosto de jogar bastante com ele Vou dar um Azerengan aí Droga, velho Vacilei Esse Pain aí Nossa, é aquele Aquele mesmo golpe que ele usa contra o Jiraiya Para mim o Pain foi um dos oponentes mais formidáveis, né E aqui rapaziada, está no modo bem difícil, hein Na verdade é um modo bem difícil Eu vou conseguir encher Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Ele é bem forte, velho, esse Pain Beleza, pegou o Ultimate É, não sei se eu vou conseguir vir na lida a ele Boa Tá, quase Consegui despertar aqui Ele vira Mod Q Aí, velho Nossa, mano Agora você está lascado, mano Vamos lá Só toma Só toma Um pouco tempo Ah, ele já voltou Modo Sanin É porque o Naruto não consegue vencer ele no modo Sanin, né Acaba caindo no modo Q Cara, e o bom do Connect vai ser que vai ter bastante personagem, né E vai ter também todos os arcos Vai ter todos os arcos em clube, em PTBR Droga Ele soltou o Shin É, Shin A, tem Z É, vai ter todas as lutas, então Tipo, a gente vai conseguir Jogar praticamente todo o arco aí Em PTBR O jogo já está em pré-venda E eu achei bem salgado Tá, 200 conto A pré-venda dele Não, o cara é de novo Ah, ele já É, vai finalizar Vai ser finalizado Já foi Da hora aí, ó Finalzão dele Massa demais, aí Beleza, vamos jogar contra o Nagato aqui agora Pra finalizar, né Nagato já é outra Outra pegada aqui, velho Não, eu tô falando Ele tem o Ele realmente O cara que Controla as marionetes, né Beleza, dá para fazer uns compras com... Agora, está num modo bem difícil, não é tão assim. Calma lá. E pensar que Nagato era o moleque da profecia de Hiraia. Oh, estou perdendo aqui. Calma lá. Vixe, calma aí, calma aí. Não. Caramba, eu perdi o primeiro round, velho. Ah, não, velho. Comecei ruim, hein. Tentei despertar ali, não consegui. Achei ele mais na apelação do que o... O pen do... Ele pegou ou já era? O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. E a caixa de Som. Ah! 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 Ele está no país dele mesmo, no país da chuva. Beleza. Beleza, aí já, acho que finaliza. Ah, faltou um dedo, cara. Vou vir aqui, eu vim aqui pra poder finalizar ele. Será que eu consigo soltar o... Aí, já era. Pô, rapaziada, então é isso. Vou indo nessa aí, trouxe Narustorm 4A3 jogando contra uma das melhores lutas do anime, né, véi? O Pain e o Nagato. Espero que tenham curtido, deixa o like aí. Se quiserem mais vídeos do Naruto, deixa o comentário aí. Valeu, até o próximo vídeo aí. Falou!